Boa noite, tio Chico. Oi, Marcelo. Boa noite. Meu nome é Marcelo, sou aqui de Sorocaba, São Paulo. Seja bem-vindo. Tenho interesse de comprar uma Vestron 650, uma Versys 650, até mesmo uma NC 750, mas a preferida é a Vestron. Só que com a JTZ não inspira confiança, não sei como é que é a manutenção, peça, todo mundo reclama, pelo menos aqui na região de Sorocaba, São Paulo. Qual a sua opinião? Tenho 1,85m, 114kg, tenho 63 anos e é para viagem. Tenho lazer como garupa. Obrigado, um abraço, boa noite. Um beijo, Marcelo. Eu sou proprietário de uma Vestron 650 há 3 anos e 3, é, desde 2019, né? 4 anos quase. E há 3 anos completos, mas vai fazer 4 anos que eu sou proprietário de uma Vestron 650. Na realidade, quem traz essas motos é a JToledo. Não é a JTZ. É a JToledo, que já está há 30 anos aí representando a Suzuki. Então, cara, em relação a peças dessa moto, você não vai ter problema. O problema que você vai ter hoje é o mesmo problema. E eu não estou passando pano. Eu digo como proprietário. O problema que você vai ter com uma Vestron, você vai ter com qualquer outra dessas motos que você comprar. Eu te garanto isso. Eu estou garantindo mesmo. Se quebrar uma peça muito complexa da Vestron, na Versys, ou na NC 750, você vai esperar 30 dias. Qualquer uma delas. Porque são motos importadas. Elas não são fabricadas aqui no Brasil. Todas elas, tá? São importadas no regime CKD. E elas vão para Manaus, são montadas em Manaus, nas respectivas montadoras. Então, não vai fazer diferença nenhuma em relação a peças. Eu, particularmente, nunca tive problema com a minha Vestron. Ela nunca quebrou. Eu peguei uma Zero. Ela não quebra. A NC 750 também não quebra. E a Versys também não quebra. São três motos excelentes. Três unidades. Três modelos excelentes. Se você vai pegar zero quilômetro, você precisa primeiro entender a proposta de cada uma. Todas as três, elas têm uma proposta mais para a rodovia. Mas a Vestron, ela, de todas, é a mais confortável. E de todas, é a mais potente. E de todas, também tem o melhor torque. A Versys, de todas elas, agora essa versão 2023, é a que tem a tecnologia embarcada melhor. A melhor tecnologia embarcada. Porque ela está com o painel TFT. Ela foi atualizada. Todas as três já têm controle de tração. A coisa que eu já... Eu me queixava das duas NC 750X e a Versys. Eu me queixava, mas que agora as suas respectivas marcas já corrigiram essa situação. Já colocando controle de tração. Então, todas são muito seguras, são muito boas. Mas a Versys, de todas elas, é a que está à frente. Porque ela já está com atualizações. É uma moto mais atualizada em relação aos tempos atuais. A Veistron 650, ela é a mais defasada. Esse modelo atual vendido, ele foi... Houve um facelift em 2018, se não me engano. Acho que foi 2018 isso. E está até agora operando. E muito provavelmente, muito provavelmente, vai sair de linha no ano que vem com a chegada da Veistron 800. E independente disso, a Veistron 650 foi vendida por muitos anos. Pelo menos desde 2010, se não me engano. 2009 ou 2010. Então, é basicamente o mesmo motor. Então, são muitas peças. Tem muita peça no mercado. Essa moto foi muito vendida no planeta inteiro. Então, em relação a peça, você não vai ter problema, você não vai ter dor de cabeça. Essa atualização para a Veistron 800 será só no ano que vem. Acho difícil se isso rolar esse ano. Mas, ainda assim, é uma boa moto, tá? Se você me perguntar qual delas eu ficaria, hoje eu pegaria uma Versi 650, tá? A Kawasaki, ela está com uma promoção legal, está com forma de pagamento interessante. Mas, eu sugiro que você veja na Suzuki, aí próximo à sua cidade, se existe ainda alguma promoção da J. Toledo em relação a desconto da Veistron 650. O que eu posso dizer é que, de todas essas três, a mais robusta é a Veistron. Ela não quebra, não quebra, cara. Não quebra. Mas, o problema é que é um ano só de garantia. Um ano só de garantia. Isso é um problema, tá? Então, veja qual delas você vai ter aí o melhor desconto. Mas, hoje, para indicar a melhor das três, é a Versis, no conjunto. Mas, a mais econômica, por exemplo, é a NC750X, mas ela só tem 58 cavalos, é a mais fraca. Então, todas são muito boas, mas, para uma viagem, cara, é a mais confortável a Veistron. A Versis é muito boa, mas, para o uso urbano, ela é muito chata, porque o motor é muito girador. A Veistron, ela já consegue equilibrar o torque em baixa e velocidade, e tem um motor que atende bem também a altas rotações. A NC750X, ela fica no meio termo de tudo, tá? Tanto para a rodovia, quanto para a cidade, ela é muito econômica para a cidade. Por exemplo, se você usar essa moto, essa mesma motocicleta de escolha, para ir para o trabalho, somente se deslocar, cara, a NC750X é absurdamente econômica. E absurdamente confortável para o meio urbano. Por quê? Você não vai precisar ficar passando marcha toda hora. Ela é muito boa para a cidade. E, geralmente, quem compra uma moto dessa, que quer usar na cidade, é um trambolhão, tá? Todas elas têm o mesmo tamanho, mas a maioria das pessoas que compram essa moto, elas vão, passam mais tempo na cidade do que em viagem. Mas algumas também têm uma moto menor para a cidade e deixam essa moto só para viajar. Então, eu não sei qual o seu caso. Eu estou dando todas as opções. São três excelentes motos, mas hoje eu ficaria... A minha opção é a Versi 650, tá? 2023. 2023. Depois a Vestron, por último, a NC750X. E a NC750X está com preço muito fora da realidade. Está fora da casinha, tá? A moto está muito fora da realidade. A Vestron, antes, estava num preço muito fora da casinha, mas a JToledo, sacando aí que essa moto está com os dias contados, começou a queimar estoque, tá? Mas, para quem acha, ah, não vou comprar porque vai ser descontinuada. Galera, eu acho que essa moto vai demorar para ser descontinuada, porque ela, mesmo com o lançamento da nova Vestron 800, eu ainda acho que vai ter algum tipo de convivência. Elas vão conviver aí por um tempo até a JTZ, quem mais toque. E, ainda assim, são motos excelentes, tá? A Vestron 650. Então, vai depender aí do seu bolso, da sua escolha. Tá bom, Marcelo? De acordo com o que eu lhe falei. As três são ótimas, tá? Mas a minha escolha é a Versi 650. 2023. 2023. 2023. 2023. 2023.